Eu sou um caboclinho, vivo no mundo sozinho, pra vanceiro eu vou contar. Tudo dia de tardinha eu vou lá na capelinha que é pra moda eu rezar. Vou fazer as minhas preces só pra ver se aparece uma cabocra do arraiar. A cabocra apareceu, pra mim ela respondeu. Não adianta vanceiro rezar. O meu ranchinho fica rente uma estradinha, que me leva a capelinha pra fazer minha oração. E as cabocrinhas, quando me encontrar rezando, todas elas vão falando, este cabocro tem paixão. E as cabocrinhas, quando me encontrar rezando, todas elas vão falando, este cabocro tem paixão. Pois a verdade eu vivo apaixonado, muito triste, agabrunhado, sofrendo com a mão e a dor. Essa marvada quer viver sempre sorrindo, não saber que eu estou cumprindo, promessa por seu amor. Essa marvada quer viver sempre sorrindo, não saber que eu estou cumprindo, promessa por seu amor. Tenho esperança, ai meu Deus, que arco-dia. E pra aumentar a nossa felicidade, nós vai casar na cidade, vai mais forte a profissão. E pra aumentar a nossa felicidade, nós vai casar na cidade, vai mais volta pro ser teu. E pra aumentar a nossa felicidade, nós vai casar na cidade, vai mais volta pro ser teu.